O mercado de livros digitais tem conquistado clientes de todas as idades nos últimos dois anos. Uma revolução democrática que passou a garantir o acesso de qualquer pessoa a boa leitura, desde as histórias infantis até as poesias, que estão comemorando hoje o seu dia internacional. A inclusão vale também para pessoas com deficiência. O mercado tradicional de livros enfrenta a queda na venda dos produtos e no faturamento. Por outro lado, as livrarias que trabalham exclusivamente com produtos digitais registram crescimento no faturamento chegando a 84%. Os dados são da mais recente pesquisa do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Antigamente nós tínhamos uma situação onde os melhores periódicos, os melhores livros, eles estavam disponíveis restritamente em bibliotecas de centros de pesquisas, de boas universidades, ou seja, nos grandes centros, nos ambientes universitários. E a tecnologia trouxe tudo isso para o nosso celular, para o nosso tablet, para o nosso computador, disponível 24 horas por dia.